Música Música E agora que o amor chegou Essa falta de coragem Esse futuro Insiste em me desafiar Me desafiar Não vou resistir Partiu que tudo é nada Ninguém não está pronto pra apoiar Esconde a cara Não é assim comigo Eu vou correr perigo Fica junto de você É meu cristão É meu castigo Música 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 Eu pergunto sobre tudo Vai ser pra falar de amor Muito de assunto Eu não achei você Vou te procurar E agora que o amor chegou Essa falta de coragem Esse futuro Existe em me desafiar Me desafiar Não vou resistir Partiu que tudo é nada Quem não esteja pronto pra apoiar Esconde a cara Não é assim comigo Não é assim comigo Eu vou qualquer perigo Eu vou qualquer perigo E o assunto de você É meu bem É meu bem É meu bem É meu bem É meu castigo É meu castigo É meu castigo É meu castigo Partiu que tudo é nada É meu castigo 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 É meu castigo